Aí, agora se você está na versão exatamente do Windows menor, exatamente não, está na versão menor, da 16.2.15 de build, realmente você tem que, nesse momento, fazer a configuração que eu vou te passar. Além disso, se você estiver no Windows Home, que é o meu caso. No meu caso, eu estou acima da 16.2.15, mas eu estou no Windows Home. Louco, né? Então, a configuração vai ser bem simples mesmo. Vamos lá ver o que a gente tem que fazer no Hyper para ele funcionar ali, usando o nosso Bash do Linux. Hoje, se você abrir o Hyper aqui, olha como está. Abriu o Hyper e tal, ele usa o Bash do Windows, beleza? Mas aí, se a gente digitar apenas o comando Bash, ele passa, a partir desse momento, a usar o Bash do nosso Linux. Mas eu não quero ter que digitar isso toda vez para ter que usar o Bash específico do Linux. Eu quero que ele já abra aí com o nosso Bash feliz. Como é que a gente faz isso? Eu vou dar uma ampliada aqui, clicar nesses três traços aqui, que é o menu do Burger, que fica ao topo, e em Edit e em Preferences. Se você preferir, você pode usar o Ctrl, vírgula. Aí, ele abre a mesma coisa. Ele abre esse editor de texto aqui, vou dar um Windows mais aqui, só para dar um zoom, para a gente conseguir enxergar um pouco melhor esse editor de texto. Então, a gente tem aqui o editor de texto maroto, vou abaixar ele aqui, deixar um pouquinho menor ainda. E o que eu quero mostrar para você? O que você vai procurar aqui dentro desse cara? Você vai dar um Ctrl F e vai procurar o Shell dois pontos. Procura por isso, dá um Enter. Aí, ele vai achar o Shell dois pontos aí da vida. Cadê aqui? Ah, está um pouquinho mais para baixo. Então, esse é o Shell dois pontos. Dentro desse Shell dois pontos, você vai ter que passar o caminho do seu Bash. Olha que legal, ele já fala aqui, Bash on Windows, é só copiar esse exemplo aqui de cima. Você copia o exemplo, dá um Ctrl C e coloca entre as aspas com o Ctrl V ali, feliz da vida. É só isso de configuração mesmo. Uma outra configuração, só para você dar uma olhada, se está assim. O comum é estar dessa maneira, mas se não tiver, é importante que você deixe. Que é esse Shell Arguments. Tem que estar com o traço, traço, login ou menos, menos, login. Se não tiver esse traço, traço, login, esse menos, menos, login, coloque. Porque senão não vai funcionar. Beleza? Eu vou salvar aqui. Vou fechar. Vou dar um Ctrl, perdão, um Windows menos, só para tirar o zoom. Vou fechar aqui e vou fechar o Hyper e abrir ele novamente. Fechando e abrindo novamente, você vai ver que agora ele já é aberto exatamente com o nosso Bash do Linux. E funcionou perfeitamente. É só isso que você tem que fazer para, a partir desse momento, ele usar o Bash do Linux mesmo dentro do Windows. Legal? Vou dar um duplo clique aqui. Está bonitão, grandão, feliz da vida. Show? Então, é isso que eu queria te mostrar de como a gente passar essa configuração direta. E agora não tem problema nenhum. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Beleza? O próximo vídeo. Vai lá. E aí E aí E aí E aí